O Prêmio Pódium de Pesquisas já acontece há muitos anos na nossa cidade. São empresários, profissionais, liberais e é feita toda uma pesquisa de opinião, porque esse Prêmio Pódium de Pesquisa, na verdade, é uma sucessão de avaliações. E nós do programa Fabiola Bernardes aproveitamos a oportunidade para agradecer também todos os nossos telespectadores que votaram no nosso programa como o melhor programa de TV. Nós ficamos muito felizes e queremos dividir esse prêmio com toda a nossa equipe. Eu dedico esse prêmio a todas essas pessoas que nos assistem também todos os dias na televisão. Isso para nós é motivo de grande orgulho. Mas temos companheiros. Vamos conhecê-los? Foram muitos agraciados nessa noite. Prêmio Pódium de Pesquisas 2015. Agradeço a todos a lembrança do nosso nome, no meu nome pessoalmente e também da nossa clínica, Clínica Mulher. Então eu gostaria de agradecer a todos pela lembrança do nosso nome como clínica de referência em ginecologia. Na nossa clínica, além de ginecologia, nós também temos profissionais da área de pediatria, de nutrição e de fisioterapia. Gostaria de agradecer também a nossa equipe. Lembrando que o nosso principal, a nossa principal meta é a gente cuidar do maior ativo que temos na nossa vida, que é a nossa saúde. Muito obrigado a todos. Bom, em nome da Ideal Emergências Médicas, é uma honra estar aqui representando a empresa. Eu que sou sócia, em nome dos outros sócios também. A gente gostaria de agradecer, primeiramente, aos clientes que realmente confiam no nosso trabalho e aos nossos colaboradores, que sem eles a gente realmente não conseguiria dar esse serviço de tanta qualidade, que é eles que vão até o cliente, né? Então, para fazer esse atendimento. E a Ideal Emergências Médicas é uma empresa que já está há sete anos no mercado. É uma empresa joenvilense. O nosso atendimento é para fazer serviços de atendimento de emergência médica, domicílio. E é uma segurança, uma tranquilidade, né? Está à disposição 24 horas por dia, sempre que ele precisar. Então, esse prêmio, realmente, assim, a gente está muito feliz hoje de estar aqui recebendo, porque é um reconhecimento do trabalho de qualidade que a nossa empresa presta nesses sete anos em Joinville. E é realmente o que a gente foca. A gente está todos os dias na empresa, cuidando para que seja um trabalho de qualidade. Nossa prioridade sempre é o bem-estar do paciente. E é isso, é fazer realmente um serviço de qualidade para poder crescer e estar sempre sendo lembrado no mercado. Boa noite, amigos comerciários. É com satisfação que estamos aqui recebendo, mais uma vez, o prêmio Pódio que você, comerciário, nos proporcionou. Queremos agradecer muito esse crédito de confiança que você nos deu para receber esse prêmio. Esse prêmio não é do sindicato. Esse prêmio é de você, comerciário, que sempre acreditou no nosso trabalho e sempre acreditou no trabalho que fizemos em prol a você, comerciário, ao trabalhador comerciário de Joinville e região. Sendo assim, conseguindo proporcionar um trabalho melhor, um desempenho melhor na sua atividade, proporcionando assim um melhor salário para você. Lembrando sempre que o nosso sindicato sempre está apoiando você. sempre está em defesa dos seus direitos de trabalho, juridicamente, tentando sempre um melhor salário, um melhor ambiente de trabalho e uma qualidade melhor na sua vida. Obrigado, trabalhador. Obrigado, comerciário. Obrigado, Joinville. Parabéns a todos os agraciados, a todos os vencedores do Prêmio Pódium de Pesquisas 2015. E que venha o ano de 2016. Parabéns a todos os agraciados.